Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje hoje eu vim falar sobre o pé de acerola. Ele já tem alguns anos, cerca de quase 4 anos por aí, mais ou menos, não sei exato né, e ele está cheio de poda, vocês estão vendo né, que cortou o que está atrapalhando, cortou ali também, deu uma cortada ali também, ele está bem alto, e aqui, essa parte aqui, estava com telha, até naquele prego ali que vocês estão vendo. Temos o nosso pé de limão aqui que está cheio de cacho de flor, olha aí. Temos também aqui, o nosso jatai que também ajuda né, a colonizar o mundo das plantas aqui, o mundo das plantas, a orquídea e tudo mais. E ele durante esses anos para trás, 2017, 16, 15, quer dizer, acho que até 16. Ele não estava dando o fruto, a acerola. Porque ele estava em um lugar com pouca luminosidade de sol, agora é claro que ele está com bastante sol né, ele é um pé que gosta de muito sol, e ele também gosta de água né, é claro, mas pouca água. E aqui estava tudo coberto, como eu disse, aí só estava pegando o sol do meio dia. E vocês podem ver, as folhas dele ó, está mais bonita. Ali, aqui estava cheio de flor, eu não sei o que aconteceu. Provavelmente caiu as folhas, as flor, e ainda deu ali ó. Ele é um pé que está atrasado no fruto, tanto na folha quanto no fruto né. Aí ele está dando o que pode dar, no próximo ano. E já vai começar a dar bastante. Também tem outra muda ali, mas o que eu vim responder para vocês é porque meu pé de acerola não dá flor nem fruto. O motivo é por conta pouca luminosidade, que foi o caso aí das telhas que eu falei, que elas ainda vão ser tiradas daí, para ter espaço para o pé de limão e outros, romã ali. E é a luminosidade que estava afetando ele, ele é um fruto tropical né, ele gosta de muito sol, como eu disse. E é basicamente isso, que também é a abelha né, para ajudar a polinizar as flores. Ali está cheio de poda, mas eis aí, é falta de luminosidade, que ele estava sentindo falta sabe, que agora ele até deu acerola. Provavelmente só foi aquela lá que eu encontrei. Estava cheio de flor dois dias atrás, aqui ó, cheio de flor. De repente desapareceu. E também está aparecendo muita largada aqui, nele. e num pé de limão aqui ó. Mas é isso aí. Se uma dessas dúvidas, porque isso está acontecendo com o seu pé e eu provavelmente posso ter te ajudado né. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.